E se o assunto é Olimpíada, vamos falar então da tocha olímpica que segue seu caminho pelo norte do Brasil. O símbolo dos Jogos esteve no domingo em Manaus. Hoje a tocha passou pela cidade amazonense de Presidente Figueiredo, última cidade do estado. Amanhã o fogo olímpico sai do Amazonas e entra no Acre. Vai passar por Rio Branco, a capital do estado.